A presença de Gerardo, faz barulho aí! Chino, joia! Estamos realizando mais um sonho da nossa carreira, você tá tocando aqui nesse lugar, tá ligado? Lotado desse jeito, mais uma vez abri um show de forfã, máximo respeito forfã E o CD não tá bom pra caralho, tem um CD não aí? É! Música Vou fazer uma pergunta então finalzinho, CHI JOIA Vem com um vacone aí no chico e joia! Não وال, eu vou por uma barulho aí! Pelas Dob alanine, vamos legalizar a grande, a no Brasil Mais parte da nossa cultura Não tá na hora de botar a mão no bolso de naqueles E botar Vou jogar pra mim, joga meu lugar bem Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim Joga pra fora, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim Joga pra nós, joga pra mim Venha na própria torna, isso é o fim Joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim Joga pra fora, joga pra mim Joga pra mim, 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 eu te perdoa que a persona é o fim Aí, que o meu esquerida, que o seuzinho Não é sem ver se o senhor tem um apoiante Que é legalizado, entra no Brasil E deixa junto, coloca no ataque, corte Vem essa missão Joga pra mim, eu te perdoa que a persona é o fim Já vou o fim, daqui cheio na trata E vou lendo na boca, caia na boca chapa Só pra mim no chão que não preciso deimar a lata Só com o nome da vida, não preciso deimar a lata E os domingos atrás, já que eu vou tornar a tapa Já minha voz não tem mais acentuas, não é chata Já senti tudo e passei logo pra água E os seus inimigos, essa lágrima é o que te mata Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim, joga pra fora, não joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra fora, não joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim Música Música